LG Aura Beats Eu não quero ser perfeita para ti Só quero o bem que me deixes cuidar de ti Sei que no passado tu já foste no meu quadro Mas olha bem, as coisas não são bem assim Estou diferente, tira da tua mente Que todas eu são iguais Eu vou-te mostrar que sou especial Aceita seja o meu, meu amor é teu Vou-te provar, vou desconfiar Que é vocês a doar Dar-te o seu e a doar Só o desejar-te Vou-te realizar Ainda não sei Não sei Se consigo amar de novo Não sei Já não meto amor no fogo Não sei Confiei-me, maguei É difícil acreditar Já vi que és diferente E que tens sentimentos Mas não quero mais sofrer Tens-te a prometer Aceita seja o meu Meu amor é teu Vou-te provar Vou-te desconfiar Que é vocês a doar Dar-te o seu e a doar Só o desejar-te Vou-te realizar Talvez eu sei Que tu estás comendo Nunca falhei Quando eu sou o teu sentimento Eu sei Mas tento entender Eu só quero Me proteger Aceita seja o meu Meu amor é teu Vou-te provar Vou-te desconfiar Vou-te desconfiar Eu aceito ser só teu Meu pedaço do céu Vais ter que esperar Não me quero magoar Aceita seja o meu Meu amor é teu Vou-te provar Vou-te desconfiar Que é vocês a doar Dar-te o seu e a doar E só o desejar Vou-te desconfiar Vou-te desconfiar Vou-te desconfiar Tchau Até a próxima Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma